Michele, agora fala um pouquinho Vim várias pessoas perguntando Sobre o estado de Santa Catarina Vamos olhar Espiritualidade Me mostra a verdade O que vai acontecer com Santa Catarina Em até 15 dias Santa Catarina Mostra a verdade E portal aberto, já falo logo Cuidado com veículos Povo de Santa Catarina Vou abrir mais Monkeypox em Santa Catarina Está muito forte Problemas de saúde ligados a animais Que sim, tem a ver com frango Tem a ver com... Eles me falam muito de uma doença Ligado ao porco Eu não sei Eles estão falando de uma doença ligada ao porco Ligada ao franco Frango Que sempre que eu abro as cartas Eles me falam sobre isso Eles me mostram aqui A Santa Catarina passando algum problema sério Que vai precisar de ajuda do governo E eles estão me mostrando também André Caramba, fogo Sofrimento por causa de fogo Alguma explosão vai acontecer em Santa Catarina Tá? Vai ter chuva? Vai ter chuva Que eles me mostram as cartas O alerta ligado às águas E também perdas Alguma parte de Santa Catarina Vai sofrer com algumas tempestades Com água Porque eles estão falando de perdas aqui Mas a carta do sofrimento Tá colada com água e fogo Acabei de ver Ih, mamãe manjá Povo de Santa Catarina Pegue o guarda-chuva Reforcem aí Seus telhados Vai vir vento Vai vir tempestade Muita água Mãe manjá também apareceu aqui Por isso que eu gosto de abrir todas as cartas André Porque às vezes uma carta sumiu aqui Que eu não vi Perco a informação Então mamãe manjá apareceu Muita água É água pra caramba Lá na região do sul André Mas caramba De pegar jet ski Nossa Pegaram jet ski Eles estão falando As águas Mamãe manjá Carta da serpente colada com as pedras Serpente colada com os cortes E desencarnes Vai ter gente perdendo vida Por causa de água Que eles estão falando Tá E Alguma explosão ligado Não sei Eu acho que é um veículo aí André Que eles estão falando aqui Tá Deixa eu ver se tem mais alguma informação O que eles estão falando É muito céu Cuidado com céu Chuva Tudo que vem do céu OVNI também Tá Tem um OVNI aqui André Gigantesco Que eles estão me mostrando É Caramba Dá até medo Quando eu vejo essas coisas Porque eles não estão mais Com vergonha de aparecer Eles estão aparecendo Não tem nem mais aí É isso que eu vejo aqui Tá Deixa eu ver se está Mais alguma informação Isso que aí Crianças Alerta Crianças também Tá É É mais isso André Maior alerta é as águas Maior alerta E uma explosão Que eu estou vendo aqui Vai ter apagão também Lá com o povo do sul Eles estão falando Tá Vai vir essas tempestades do sul Santa Catarina Paraná Então ninguém tem que ir Para esses lugares de avião Ninguém tem que pegar avião De grande e pequeno porte E helicóptero É o que eles estão falando Tá Tá bom Ô Michelle Outra coisa também Que eu acho que é a pergunta Mais feita aqui nos comentários É sobre as eleições dos Estados Unidos Mudou alguma coisa O que você diz aí? Vamos olhar Porque Aquilo que eu falei Eles me mostram Que quem volta É o Trump Mas vamos ver Se mudou Mudou alguma energia Espiritualidade Me mostra a verdade Trump vai ganhar As eleições dos Estados Unidos Quando é que as eleições Entregam? Lá deles Eu não faço ideia É agora em novembro Eu não lembro o dia Mas é em novembro E lá começa bem antes O povo já está votando Vai votando aos poucos Olha Essa cara Maravilhosa Está tudo para esse moço ganhar E eu vou falar Vou falar uma coisa André Eu estou rindo aqui Porque me veio a imagem Do Elon Musk Veio e apareceu do nada Falei Trump Veio o Elon Musk E o Elon Musk Comprando real Os eleitores Eu estou rindo porque Poxa vida Então Eles estão falando Vamos ver a Kamala Vamos ver a Kamala Por enquanto Está positivo aqui para ele Espiritualidade Mostra a verdade Kamala Vai ganhar as eleições Dos Estados Unidos Me mostre a verdade Kamala Paramba Disputa acirradíssima André É Mas que Disputa acirrada Eu vou abrir Eu vou pegar Vou assim Vou abrir duas cartas Para cada um Tá Porque está acirradíssimo Aqui Não consigo decifrar Vamos lá Espiritualidade Quem vai ganhar Carta para o Trump E carta para a Kamala Pelo que eu estou entendendo Ainda é o Trump É A chave Ou seja É como se fosse Uma confirmação E a Kamala Apareceu a carta do buquê Que também é uma carta Maravilhosa Por isso que eu estou falando Que vai ser acirradíssimo André Mas Entendi que é o Trump Que ganha Ela vai fazer Uma coisa de lascar É Tá bom Tá ok E também Perguntaram Michelle Sobre Porto Alegre Quem tem mais chance De ganhar Maria do Rosário Ou Melo Vamos ver Espiritualidade Mostra a verdade Maria do Rosário Vai ganhar as eleições É de onde André Perdão É Porto Alegre No Rio Grande do Sul Maria do Rosário Vai ganhar as eleições De Porto Alegre Me mostra a verdade Maria do Rosário Ganha Corte né Apareceu um cortezinho Aqui Mas vamos ver agora A carta ligada A O outro Qual é o nome O outro é Melo Melo Espiritualidade Mostra a verdade O Melo vai ganhar As eleições De Porto Alegre Melo ganha as eleições De Porto Alegre Caramba Vai ser uma disputa Acirrada também Nossa senhora Pode ter que abrir Uma carta pra cada um André Quando eu vejo Muito acirrado assim Tem jeito Tem que Uma carta pra cada um Vamos ver aqui Carta para Maria do Rosário E o outro é qual Desculpa É Melo O nome dele Vamos ver Rosário É Pelo que eu tô entendendo Quem vai ganhar É o Melo É o Melo É um tempo Tá Caramba Vai ser Acirrado Acirrado Tá bom E fala um pouquinho Michelle Do estado De Minas Gerais O que você vê Sobre o estado De Minas Gerais Minas Gerais Espiritualidade Mostra a verdade O que vai acontecer Com Minas Gerais Em até 15 dias Minas Gerais O que vai acontecer Espiritualidade Minas Gerais Eles estão falando muito Na energia de Ogum Tá Então o povo de Minas Vocês fazem aquela simpatia Que eu alertei No começo da live O maior alerta Será com veículos Será nas estradas Então vocês tomem Muito cuidado Com o coletivo Quando eles falam assim Até 15 dias Vai acontecer isso Eu peço que as pessoas Escutem os mentores E evitem o que eles estão falando Então se eu tô falando Pro povo de Minas Gerais Tomar cuidado com veículos Vocês têm que fazer isso Joga água com a linha Em cima do carro Joga centavozinhos Aí pra pedir proteção Algum Né Porque eles estão falando Real aqui Dos veículos Das estradas Dos coletivos Muito desencarne Nas estradas Mas é muito André Que que é isso Ih caramba Eles estão falando Que tem um Artista Nossa senhora Um artista Vai desencarnar Num ônibus Ânibus Sabe esses ônibus De cantoria Sei É um artista Que vai desencarnar Parecer um cantor Tá Eu espero que não aconteça Não Mas estão me mostrando Um cantor De uma Parecer de sertanejo Tomara que não aconteça Mas eles estão alertando Demais Que algum cantor De sertanejo Num ônibus Pode perder Sua vida Espero que não Num acidente Ligado ao veículo Em Minas Gerais Olha E o povo de Minas Toma muito cuidado Com as estradas O perigo tá muito grande aqui Muito mesmo Outra carta de alerta Eles estão mostrando Que vai ter chuvas também Em Minas Gerais Tem alerta com tempestades Tem alerta com apagão E eles estão falando De avião Então Vocês tomem cuidado Com avião de pequeno porte Helicóptero Ninguém pega avião Pra ir nesses lugares Ou sair desse lugar É o que eles estão falando Tá É Tchau Tchau Tchau, tchau.